Música Chegamos aqui em 20 de janeiro de 1955, saímos de lá em 23 de dezembro de 54, ou seja, levamos um mês praticamente viajando de navio, passamos pela França, por Gênova, França e depois nós passamos por Barcelona e finalmente aportamos no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1955. E aí ficamos um dia no Rio de Janeiro e viemos naquele trem noturno, a Litorina, que chamava antigamente, pela Via Férrea, levamos oito horas de viagem do Rio de Janeiro a Campos. D. Pedro teve em 1876, ele foi, ele foi, achou que poderia trazer mais cultura para a nossa terra, Brasil imenso, então ele queria diversificar mais o Brasil e não foi só aqui, foi, trouxe italiano, trouxe até, mas no livro ele se encantou com a culinária, com o povo, o povo árabe é muito amoroso, muito família e tal, ele gostou daquilo tudo e, ó, Brasil, a porta do Brasil está aberta, eu vou facilitar tudo para vocês. 1876, 1880, primeiro navio encostou já com muita gente aí e o árabe, alguns muito pouco foram para a lavoura, mas a tendência do árabe é mais o comércio e eles foram para o comércio, mas dessa forma aí, né, mascateando, papapá, e eles mascateavam, mas já pensando no futuro, eles tinham um pensamento futuro. Então, por exemplo, esse nome armarinho, de onde surgiu esse nome armarinho? Porque eles botavam uma espécie de armário nas costas para botar mercadoria para sair vendendo, mas o pensamento deles era justamente formar os filhos, eu quero formar meu filho de engenheiro, médico, dentista, etc. Então, eles queriam isso aí e por isso que eles se esforçavam, daí a pouco melhoravam, abriam uma loja e a coisa tomava oito e daí foi, né, e você vê que a colônia libanesa tem, hoje o Brasil... Os libaneses no Brasil, aonde que tiveram, em qualquer centro comercial, seja Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, aonde que foi, foram eles que plantaram o comércio no centro. Vamos dizer, Rio de Janeiro, Saara, quem plantou os libaneses. São Paulo, quem plantou 25 de março, foram os libaneses. Belo Horizonte, mesma coisa, Campos, região de uma pessoa, a maioria são eles. Então, nossos em comércio. Então, foram finícios contraverso. Do Brasil para fora, trazendo o crescimento para cá. O que fizeram na construção da catedral, a parte principal da catedral, eles que doaram. O altar principal da catedral, tudo ali foi dado por eles. Do lado de se levantar, assim, tem uma placa até hoje. Esse altar é a doação das famílias de maneiras de Campos. Em 1911, nasceu meu avô, Michel Haddad, em que ele se abriu vários negócios. Devido a uma série de contratempos, ele faliu esses negócios. E aí ele virou famoso camelô Michel Haddad. Michel era conhecido por frequentar todas as festas de todas as cidades da região, no entorno. Isso é a barraca maior com as novidades. Por isso ele se popularizou. Todas as famílias, o comércio cresceu muito. Veio João do Maracanã, que era o João Aquedi, que já é a terceira geração. Depois veio o doutor Macor. O doutor Macor nasceu no Lívaro também. O pai dele veio primeiro, com a malinha, trabalhando. E depois trouxe a família. A penúltima geração vieram só os pais. Isso na minha vida aqui, o Brasil, era o maravilhoso. Não tinha um país melhor que o Brasil. Eu agradeço o Brasil. Não só agradeço, amo, gosto, entendeu? Pela abertura que fez e resolveu um problema sério de uma hora que os divanenses lá no seu país estavam passando o aperto devido à guerra. Então, tudo o que eu tenho a dizer, muito obrigado, Brasil. Tem meu coração para o Brasil. Muito obrigado para vocês. Hoje, nós temos um grupo muito coeso dentro da associação e exatamente para resgatarmos a nossa cultura, que é uma cultura belíssima. O Líbano mora no meu coração. Sou campista, nascida e criada em campos. Exatamente a força do Líbano, das minhas raízes libanesas, deixaram o Líbano dentro do meu coração. E isso eu passei para a minha filha, que também é assim, apaixonada, já esteve no Líbano, vivencia a cultura libanesa. E é isso que nós precisamos, é resgatarmos os nossos jovens para estarem dentro da cultura libanesa, para nós, porque os nossos jovens, os nossos pais, os nossos avós já se foram. Então, somos nós, os nossos filhos, os nossos netos, que temos que estarmos repassando essa cultura para as novas gerações. Por isso, eu gostaria de agradecer ao Arquivo Público pelo belíssimo trabalho que está fazendo em nome da cultura libanesa, sobre o Líbano. Um trabalho belíssimo da Rafaela e da Larissa. Então, isso aí é muito importante para dentro da nossa cidade. Conhecer a meu pai, como eu reconozco? Reconozco sua memória, reconozco seu trabalho. Onde ele trabalhou antes? Em os comercios pequenos. Bom, nos comercios pequenos. O que fazia? O que agarrava o maletim e se ia no campo para vender hilos ou agujas ou muñecas ou não sei, coisas para a gente. Isso não tem que darme vergonha, ao contrário. Porque a coisa linda sai, às vezes, também da luta passando e sobrepassando a miseria. Essas são as coisas lindas que saem. Quer dizer o seguinte A minha terra, mesmo que não me albergue, mesmo que não me dê o sustento me é muito caro. E meu povo mesmo se for avarento para comigo eu o considero generoso. A minha terra, mesmo que não me dê o sustento